Inquisições, extremismos, intolerância, radicalismos, autos da fé, caça aos povos, a cultura, a evolução. Vamos pregar o bem, doa a quem doer, abusos de mulheres, exploração sexual infantil, mutilação, estupros. Se os seus ensinamentos contam a violência e você chama isso de amor, é porque você ainda não conheceu o afeto. Ame-se, liberte-se. Não há religião mais linda do que sentir o próprio amor.